O abraço aqui pro meu amigo Darlon, cara de confiança aí, pegou certinho, aqui ó, Darlay, muito obrigado, aqui de Vitória do Jari, meu amigo Darlon Sampaio, que é um cara de confiança, filma do erro, chegou tudinho bacaninho, certinho, aqui ó, as encomendas que eu pedi pra ele, é um cara de confiança, pode pedir, que é certo, é um cara do bem, esse cara aí merece, chegou, tá aqui ó, ele pode confiar, pode comprar, veio pra Vitória do Jari aqui no Amapá, aqui no região norte, é uma região longe, Darlon, Darlon, Sampaio, aqui o destinatário da lei, como eu falei antes, é um cara do bem aí, graças a Deus, grande amigo meu aí, veio de Penedo, Alagoa, um grande amigo meu aí, criatório Sampaio, 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 e seu Darlon, muito obrigado aí, já pode fechar isso, já é? Já, vou mandar pra ele agora.